Você já ouviu falar na síndrome da jaula pequena? Síndrome da jaula pequena? Nunca? Fizeram uma experiência num zoológico. Um urso foi criado desde pequenininho em cativeiro, numa jaula de seis metros quadrados, seis por seis. E desde pequenininho ele criado ali, então ele ficou limitado naquele espaço. Depois que ele já era adulto, muitos anos naquela jaula, os pesquisadores soltaram ele e deixaram ele numa selva, pensando que ele iria ficar feliz. E para a surpresa dos pesquisadores, o urso ficou dando seis passos para frente, seis passos para trás. E os pesquisadores olharam aquela cena e ficaram abismados, pasmos, não entenderam o porquê. Mas porque na cabeça dele, coitado, ele foi acostumado com o quê? Com o pouco, com o limite, colocar um limite na vida dele, um paradigma que não adiantava tirar ele daquele ambiente. A cabeça dele já estava acostumada com pouco, já estava limitada. Eu estou cansado, meu Deus, de ficar preso nos meus limites. Sempre o mesmo salário, a mesma vida, a mesma coisinha, o mesmo faturamento, os mesmos clientes, a mesma renda. Chega, meu Deus! Eu quero quebrar essa vida pequena, esses limites da minha vida. Síndrome da vida pequena, síndrome da visão pequena. Em nome de Jesus! Chega de ficar dando seis passos para frente, seis passos para trás. Tem o mundo todo para você conquistar e fazer a diferença. Amém?